Já de volta aqui com o Bem Assim, olha só gente, a gente vai falar agora sobre lentes de contato. Ele tem sido bastante procurado por famosos e pelas pessoas mesmo normais que já vem se espelhando nessas pessoas, não é isso? Quem vai conversar um pouco com a gente sobre essa nova febre é aqui a dentista Joedi Santa Rosa, que vai nos passar mais detalhes sobre isso. Joedi, o que são de fato as lentes de contato? Porque a gente, quando a gente fala em lente de contato, a gente pensa logo em lente de contato para os olhos, mas aí vem também essa novidade para os dêndios. Então, a lente de contato nada mais é do que laminados em um material chamado de cerâmica. Por serem muito ultra finas, na verdade elas têm 1 milímetro, 2, 3 milímetros de espessura, Aí foi que deu esse nome popular de lente de contato pela similaridade com as lentes de contato oculares. São diferentes das facetas? Então, a mesma coisa. Então, é a quantidade de porcelana que é utilizada. Então, nas lentes de contato, por elas serem essa faceta ultra fina, a gente tem esse nome popular de lente de contato. Mas todas são cerâmicas, são laminados cerâmicos, são feitos em porcelana ou cerâmica, que é a mesma coisa. E dá para todo mundo utilizar? Tem uma indicação? Como é que funciona? Então, tudo que a gente perde um pouco, o caminho da ciência, acaba dando errado. Então, nós somos profissionais de saúde, nós temos que nos nortear pelo que diz a ciência. Então, existem indicações, existem contraindicações. Não é uma coisa que pode ser generalizada. Então, isso tem incomodado muitos profissionais que trabalham com ética, quanto essas questões de popularizar, de fazer disso uma moda, um modismo. Assim, tipo, padronizar, só tem sorriso bonito quem tem um sorriso extravagantemente branco e uniforme. E não é verdade, né? Então, existe uma harmonia de face que a gente precisa avaliar e as indicações específicas para esse tipo de tratamento. E o fato de se colocar lente de contato nos dentes, ele pode trazer algum dano para a dentição? Então, existem dois fatores. Os erros técnicos, muito graves. Então, assim, o que a gente mais está acontecendo hoje, o que eu tenho recebido de pacientes que fizeram esse tipo de tratamento sem esses devidos cuidados técnicos. E a outra coisa é erro na indicação. Todo mundo precisa da lente de contato dental? Não. Então, erro de indicação, primeiro erro, mais comum. Então, não há fã de se manter numa moda, num padrão de beleza, né? Caminha para a lente de contato dental sem ter necessidade. Além do mais, existem pacientes que não são aptos a esse tipo de tratamento. Por exemplo, pacientes que produzem bruxismo ou apertamento. Esse paciente precisa antes ser tratado desse problema para poder ser submetido ao tratamento de lente de contato dental. Porque uma vez que ele faz sem o devido acompanhamento, sem o tratamento correto do primeiro problema dele, que é o bruxismo, ele vai perder as lentes, ele pode fraturar lentes. Então, não é indicado. A outra coisa é a higiene. Pacientes que já têm problemas com a higiene, que já têm problemas com a gengiva, gengiva que sangra muito, gengiva muito avermelhada. Esse paciente precisa primeiro ser orientado e se chegar numa condição boa de gengiva, de saúde, para poder ser submetido à questão estética. Então, a estética não pode se sobrepor à saúde. Com certeza. E a outra coisa é o erro técnico. Isso aí é o que a gente mais observa hoje. Muitas pessoas vão atrás à procura de preço mais baixo. E muitas vezes o profissional que é procurado por elas são profissionais que não têm habilitação para isso. Não têm a técnica aprimorada. Então, as lentes de contato dental são desgastes mínimos. São tratamentos, assim, muito delicados, pormenorizados. E nem todas as pessoas estão aptas a fazer. Falando em técnica, conta um pouco para a gente, de maneira que a gente consiga entender, de forma resumida, como é que é, então, esse procedimento para colocar a lente de contato dental? Olha, hoje em dia, sim, é uma coisa muito rápida. Dá para fazer tudo num dia só? Em três sessões, a gente pode concluir um tratamento de lente de contato dental. Então, a primeira sessão seria uma sessão de avaliação. E um planejamento criterioso dessas condições que o paciente apresenta. Na segunda consulta, nós vamos fazer um escaneamento. Hoje, a gente já não molda mais com aqueles materiais que introduz na boca através das moldeiras. Então, nós damos preferência à digitalização, a digitar, digitalizar todos os dentes. Então, a gente escaneia através de um scanner, o paciente é submetido e essas imagens são enviadas para o laboratório que a gente trabalha. No meu caso, eu trabalho com o laboratório de fora, de fora de Alagoas. E aí, essas imagens vão para esse laboratório. Eles confeccionam um modelo em 3D, que é justamente para fazer todas as correções que o paciente necessita, que aquele caso necessita, envia para o profissional. O profissional avalia isso tudo em dois dias. Avalia, dando ok. Esse modelo 3D vem para o profissional. E aí, a gente vai fazer os desgastes. Apesar de serem mínimos, existem e devem existir. Algumas correntes dizem que não precisa de desgaste, mas a gente precisa acompanhar a anatomia natural dos dentes. Então, a gente não tem como colocar uma camada a mais no dente, sobre o dente, que ele vai ficar com sobrecontorno, ele vai ficar maior e vai causar problemas de gengiva. Então, alguns desgastes mínimos são necessários. Então, cada caso é um caso. E daí, a gente faz esse pequeno desgaste e nós colocamos ali um provisório, que a gente chama de um teste de drive, que é exatamente como as lentes vão ficar. Então, na segunda consulta, a gente vai fazer isso. E na terceira, já vai ser para cimentar, fixar essas coroas. São três momentos. É dolorido? O processo é doloroso? Olha, é de forma alguma. De forma alguma. Por quê? Duas questões. A primeira questão é que nós hoje temos uma condição muito favorável na questão anestésica. Então, nós temos anestésicos bastante potentes e eficientes que causam essa anestesia e causa o tratamento em dolor. E a segunda questão é que o desgaste é todo feito em esmalte do dente, que é uma camada que não possui inervação. Então, é a camada mineralizada que não possui inervação. Às vezes, a gente precisa, porque o dente tem uma pequena movimentação, a gente precisa desgastar um pouco mais, aí a gente entra com um processo anestésico. Joedi, eu queria que você pudesse me explicar o seguinte. Se, de repente, eu quiser fazer a retirada dessa lente de contato, meu dente volta ao normal ou se eu colocar uma vez, vou virar refém da lente de contato do dente? Olha só, isso vai depender muito da quantidade de desgaste que foi executado. Se o dente estava na posição correta e foram pequenas correções feitas, pode acontecer isso, se o desgaste foi puramente esmalte. No entanto, se esse desgaste avançou um pouco para a dentina, que é a camada que fica abaixo do esmalte, aí, então, realmente não tem como fazer. Depois que remove, não tem como você ficar com o dente sem a proteção do esmalte. No caso, assim, eu diria que é muito difícil você conseguir retirar uma lente de contato dental e não colocar nada sobre essa superfície que foi desgastada. Eu acho que até mesmo por questão de costume, né, é o, acho que também, digamos assim, o grande problema é o tome das unhas em gel. A gente, quando coloca, vira refém, porque depois você se acostuma com esse negócio, viu, gente. É uma coisa, as unhas eu tirei, mas eu já estou louca para colocar. Então, você aproveita e vai no Instituto Santa Rosa. Já estamos nos carando lá para fazer isso. Pois é, então, é preciso, depois que a gente coloca, então, as lentes de contato nos dentes, é preciso ter algum cuidado especial, algum alimento que a gente não deva ingerir, pelo menos nas primeiras horas, como é que funciona? Olha, o mais interessante é isso, é que, na verdade, as lentes, por serem em cerâmica, em porcelana, elas têm uma dureza maior que o esmalte do nosso dente. E elas têm essa condição favorável, elas não mancham. Então, se o paciente tem os dentes manchados pela alimentação, porque fumar, porque fuma, porque algum vício, algum hábito dele alimentar, ele passa a não ter mais esse problema, porque, realmente, as lentes de contato não pigmentam. A porcelana é muito dura, não pigmenta. O controle é feito como se fossem nos nossos dentes naturais. Eles são feitos de seis em seis meses, é importantíssimo que ele avalie, todo semestralmente, a cada seis meses, esses pacientes, para ver se está havendo algum problema. Mas, normalmente, o paciente que usa, ele não quer tirar mais. Porque, na verdade, ele carregava aquele problema. Exatamente, já viu o incomodamento. E ele foi sonado, então, vai ser um tratamento muito bonito, assim, esteticamente, muito maravilhoso. Dura quanto tempo? A média de 10 anos. Pode durar até um pouco mais de 10 anos, um pouco menos. Depende muito do paciente, né? O paciente, depois que ele usa, que ele é fixado, instalado nele, aí ele precisa, realmente, ter esse acompanhamento de seis em seis meses, a higiene dele, não pode se descuidar. Mas, digamos que ele cumpre todos os protocolos inerentes a partir dele, 10 anos é a média. Muito bom. Então, fica já a dica aí. Jodi, eu queria que você, então, pudesse passar contatos em redes sociais de vocês. Então, nós temos o nosso Instituto Santa Rosa, que fica localizado na rua, deputado Rubens Canuto, 198. Então, ele está nas redes sociais, como arroba Instituto Santa Rosa. E lá você entra em contato e tem o nosso contato pessoal. Muito bem, muito obrigada pela tua participação aqui. Manda um beijo para a Laira, para a Palmeira também. Ah, está certo, obrigada. Gente, olha só, a gente vai encerrando, então, bem assim de hoje. Muito obrigada pela companhia. Foi muito bom ter você aqui na manhã de hoje, tá bom? A gente volta a se encontrar, então, amanhã, nove e meia, aqui no teu canal 525 da NET. Claro, até lá. Tchau. 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 Tchau.